Olá galerinha, tudo bem-vindo com vocês? Espero que vocês estejam bem-vindo. Aqui é o Viva Filmmaker. Hoje é dia 13 de 12 de 2020. Estou mostrando um pouquinho para vocês da Avenida Paulista, pessoal. Lá é a cidade de São Paulo. Ali a esquina é a rua Campona, a esquina do Brasil. Tem muitos prédios aqui. O dia está lindo hoje, está ensolarado. Está azul. Aqui é o metrô Trianomaf. Lá em cima é a Fiesp. Fiesp Césio Senai. Agora são exatamente 20 para 1. Estou aqui na Paulista agora, domingo hoje. Estou mostrando um pouquinho para vocês da Paulista. Lá é o Másp. Ali é... Ali é... Ali é onde vocês estão vendo de... Vídeo Preto da CNN. Aqui é o Trianomaf. Aqui é o Edifício Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho. Aqui é o nome do Edifício. Que é a Fiesp. Está vendo? A Fianomaf. Gostaria de pedir um favor para vocês, pessoal. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho para receber as notificações que é... Piva Fumente no YouTube. E... Siga nas minhas redes sociais. Que é... Brogue do Piva. Cantizane. Facebook. Twitter. Instagram. Meu WhatsApp. Para... Amizade é o 15... 9... 9... 8... 8... 7... 35. Está vendo? Aqui é a Vida Paulista. Estou gravando este vídeo para vocês que moram no interior. todo. De outros estados. Que nunca conheceu aqui. Ou que já mora aqui e quer conhecer. Não. Que mora aqui e está com saudade e mora em... Em outro país. Mas... Quer... Quer... Lembrar um pouquinho da Paulista. Você que já morou por aqui ou mora... Ou mora em São Paulo. Ou mora em São Paulo e não tem tempo de vir para cá. Certo, galerinha? Aqui é a linha verde. Do metrô. Vou dar uma desligadinha e depois eu gravo mais. Fui!